200 máquinas caça-níquel, 5 carros de luxo e documentos foram apreendidos nos 19 alvos da primeira fase da operação. Na casa de um dos investigados, os policiais apreenderam 53 mil reais. Foram 3 meses de levantamento. A SPCC ficou encarregada de levantar as residências de proprietários de jogos de azar, bem como os pontos na capital onde estariam funcionando esses jogos. Então, há cerca de 3 meses foi feito esse levantamento, foi constatado os locais nos alvos, bem como os locais não estariam funcionando nessas casas de azar. Então, na data de hoje foi deflagrada a operação, que culminou na apreensão de mais de 200 máquinas. As investigações também apontam o envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso. A polícia vai individualizar as ações deles na contravenção penal. Talvez seja por isso que é um crime grave a pessoa que é remunerada pelo Estado e acaba por cometer crime. Ou seja, ele atua dos dois lados. Ele é pago para proteger a sociedade, pago para servir, com dinheiro público e, na verdade, atua do outro lado. Essa é uma investigação complexa que demanda tempo para a gente conseguir identificar a conduta de cada indivíduo responsável, o que ele seria responsável, como é que o agente poderia dar esse suporte a esses contraventores. Então, isso tudo será desmiuçado a partir das provas coletadas aqui hoje para, então, as investigações darem andamento. Obrigado. Obrigado.